Programa Arte que Faz. Oferecimento Sebrae. Portal Sebrae. Direto ao ponto. Especialistas em pequenos negócios. O Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Oi, amigo. Oi, amiga do Arte que Faz. Vamos começar mais um programa recheado de alegria, de auto-astral, boas energias e muita criatividade para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, viu? Mas antes da gente começar a nossa aula super especial de hoje, eu só queria lembrar você que ainda não sabe que a gente tem o nosso canal do YouTube. Entra lá no nosso canal, se inscreve, porque todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, a gente tem uma aula inédita. Então, além daqui na TV, você tem uma aula inédita todas as segundas-feiras lá no nosso canal, que é lá no YouTube, né, .com. É Arte que Faz, oficial. Entra lá e você vê essas aulas inéditas e também, se você perdeu um dos nossos programas, não deu para assistir, estava em algum compromisso, perdeu um pedaço, quer assistir de novo, entra lá que estão todos os nossos programas lá, tá bom? É um recadinho especial para você. Bom, a aula de hoje, eu tenho o prazer de trazer essa artista plástica aqui, me deixou de boca aberta com os trabalhos dela, é que ela tem umas mãos maravilhosas mesmo para a pintura, que as pinturas são incríveis. Ela tem um estilo moderno de pintura e que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa pintura que ela vai fazer na Eco Bag. Então, eu tenho muito prazer de receber a Gia Arcângica aqui do meu lado. Obrigada, viu? Obrigada, Gia. Muito bem-vinda. Primeira vez que ela vai participar de um programa, né? Primeira. É, mas eu falei para ela não ficar nervosa, porque ela é professora, né, artista plástica, professora, está acostumada, dizendo, não, aqui a gente está sempre em casa, né? Não tem problema. Então, Gi, você vai fazer essa pintura? Essa pintura, é. Você é especialista mesmo em fazer essas figuras femininas mesmo, né? Principalmente nas bolsas, eu acho que fica bem bacana, porque eu não gasto muito tempo e é simples, simples para ensinar também as pessoas a fazerem. E chama atenção, né, você sair com uma Eco Bag dessa. Mais estilo, né, mais estilosa. Nossa, é, porque a gente está acostumado, tem aquelas mais tradicionais. As fofinhas. As fofinhas, com chapéu e tal, e o seu é aquele estilo mais moderno que é só seu mesmo. Por isso que quando eu vi, eu falei, ah, não, tem que ir lá no arte que faz mesmo, né? Então, você olha, vai lá no nosso site ou aqui na nossa página do Facebook e acompanha lá toda a lista de materiais, os moldes, tá, da peça, para você prestar bastante atenção aqui nas dicas especiais aqui da Gi. Na Gi, vamos começar? Vamos começar, pode começar. Eu fiz um pré-desenho, que é esse daqui, para a gente fazer essa bolsa, né? Tá. Então, para dar a sugestão para quem está fazendo a primeira vez, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas eu vou fazer, de onde eu vou tirar o desenho? Então, eu vou colocar o molde lá, porque esse desenho é a base. Tá. Aí, pus o molde da boca, do olho, bem simples. Eu testei vários materiais e eu achei legal, interessante, uma chapa de raio-x, isso. Ah, tá. Que ela é resistente e dá para fazer. Eu passei esse desenho para cá e recortei. Pego a eco bag, crua, desse jeito. Aí, eu vou fazer aqui com lápis mesmo, lápis normal, que todo mundo tem em casa. E a chapa, ela é resistente. Então, a pessoa dá para usar mais de uma vez e ter vários moldes desse. A pessoa mesmo recorta isso daqui. Eu não recortei na chapa, porque eu costumo fazer na mão. Então, é interessante dar essa abertura também para a artesã poder ousar e, ao mesmo tempo, se quiser, tem aqui. Aí, faço aqui. Eu faço na mão, porque, como eu falo para os meus alunos, são muitos anos fazendo, então... Quantos anos já? Ah, eu desenho desde criança, né? Você também dá aula de desenho, né? Dou aula de desenho, de artes. Então, eu sempre estou desenhando. Não paro, todo dia eu desenho. Então, é simples se você treina. Você não consegue fazer nada se não treinar. Tá bom. Aí, depois disso, eu vou pegar a caneta de tecido. Essas de tecido. Então, todas essas bolsas, elas são laváveis. Essas, inclusive, são minhas, né? Eu uso no meu dia a dia. E lavo sem problemas. Tá bom. A caneta para tecido. Isso aí, faço. Toma cuidado para não borrar. Na hora que você passa a mão, você tem que ser bem firme para não borrar. Aí, você tem aquele segredinho que você firma bem a mão, né? Firmo bem. E, geralmente, eu uso até assim, ó, o cotovelo, né? Firmando para poder... O enterro. Aí, vou, contorno tudo. Eu deixo, gosto tudo bem contornadinho. Só a boca, que eu não vou contornar, porque ela é de outra cor. Outra cor, então... Então, eu deixo para contornar por último, quando já estiver seco. Tá. O cabelo lá é um coque. É um coque, é. Então, eu fiz, inclusive, baseado na Audrey Hepburn, que eu sou muito fã. Ah, é linda. Então, eu uso um pouco de referência. Faço só a marcação do cabelo aqui, ó. Com o lápis mesmo. Com o lápis. Aí, eu deixo a critério da pessoa que está fazendo. Nessa bolsa, eu falei, como é que eu vou fazer em 25 minutos? É pouco tempo, eu preciso, né? Aí, eu pensei assim, não, vou usar o carimbo de batata, que eu sempre vi as pessoas usando. E aí, eu falei, como que eu posso fazer isso? Aí, eu trouxe a batata, né? Olha lá, que legal. Eu vou cortar a batata no meio. Vou secar no paninho. É, até porque ela fica úmida, né? É. Aí, eu vou fazer o coração, que é o coração que é o brinco dela e o colar de coração. Tiro, ó. Que é a batata também, é mais fácil de ter em casa. Então, são materiais que eu quis usar, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem, isso. Então, aí, aqui, nós temos o coração, né? E aí, eu usei para fazer o colar e o brinco, a tinta verde. É tinta acrílica. É para tecido. Ah, para tecido, ó. Tinta para tecido. Para tecido, é. E aí, eu coloco aqui. Não coloco muito, é pouco. Aí, cada um tem que ir vendo, para ficar o fundinho de um potinho, né? E adiciono um pouco de água. Assim, eu costumo fazer isso, ó. Com o próprio pincel. Com o próprio pincel e misturo. E aí, eu uso o meu carimbo de batata. Eu uso com os alunos e em papel, não precisa ser só... Ah, os alunos devem adorar. Aí, eu vou fazer agora um brinco aqui e outro aqui. Uma coisa que eu acho importante também falar para o pessoal de casa, é que eu improviso bastante. Se eu erro, eu não me desfaço da bolsa. Eu tenho que trabalhar com o erro e acerto, né? Tá. Eu vou fazer o brinco, então. Com coragem. Aí, eu vou molhar de novo para deixar bem cheio de tinta, que nem eu deixei aqui. Tá. Olha lá, vai um pouquinho mais para cima. É, aí fica. Fica assim. O colar é a mesma coisa. Só que eu achei legal fazer degradê. Então, começa os primeiros com bastante tinta e vai diminuindo. E também não pode ficar com medo, né? Não. Vai que vai. Legal. É que o colarzinho é todo de coração também. Todo de coração. Aí, tá ótimo. Tá. Nós vamos para o cabelo. O cabelo, ele é preto. Ele é todo preto. Eu sempre gosto de dar uma molhadinha com água, né? Na tinta. Eu só vou pintando, ó. Pintura inteira. O próprio pincel. Eu já marquei, né? O cabelo. Aí, aqui, eu só vou marcar o coque que eu não tinha marcado. Eu achei legal, assim, trazer esse modelo, mas deixar claro que a pessoa em casa pode ousar, não ficar preso no que eu tô falando, né? Porque daí, do que eu ensino, pode ser coisas muito melhores do que as coisas que eu faço. Eu acho que você viu a promoção Eu Que Fiz Pro Arte Que Faz? Foi, eu vi. Com a Cátia Amélia. Você viu a emoção dela? Então, a gente ficou muito feliz, muito feliz com essa promoção. Todos nós aqui da equipe. Ela veio, a Cátia Amélia, foi a primeira ganhadora, né? Do concurso que a gente fez. Eu que fiz pro Arte Que Faz. Ela veio aqui pra São Paulo, nunca tinha participado, nunca tinha andado de avião, aí nunca tinha participado de um programa, gravou aqui com a gente, foi muito emocionante mesmo. Foi uma repercussão, assim, maravilhosa no Facebook e a gente vai continuar com a sua promoção graças ao sucesso. Graças ao sucesso da Cátia Amélia, a gente vai continuar pra vocês. Agora, todos os meses. Antes de eu explicar direitinho como vai ser a continuação aí dessa promoção, pra quem nunca viu como ela é, vamos assistir ao vídeo da... Falando da... Mostrando a emoção da Cátia Amélia aqui nos bastidores do programa. Assiste aí e depois eu te explico. Vocês marcaram meus 50 anos. Olha, menina, que chique. Foi esse ano? De verdade. São 50 anos, sou desde os 8 anos que eu trabalho com isso. Olha, que legal. Foi um presente. Mas é parte do seu trabalho também, né? Vocês são maravilhosos. Super gentis. Fui tão bem tratada. Poxa. Foi a primeira vez de avião, primeira vez sozinha em São Paulo. Mas eu falei, não, sou carioca e eu vou, e eu vou chegar direitinho. Que bem. Ainda tirei foto da janelinha do avião. Isso tudo aqui é muito, é tudo de bom. E vocês me acolheram, eu ganhei aquilo que eu nem esperava. Cada vez que eu botava lá que eu via, tem 600, tem 700, 800. Falei, gente, não vai parar de curtir esse negócio, não. Eu não estava sem ter a oportunidade que vocês deram para uma pessoa como eu, que venha do subúrbio, que não tem um ateliê, não tem condições financeiras, chegar aqui para fazer um programa. Eu te espero no nosso próximo programa. Se Deus quiser, com esse mesmo carinho, tá bom? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Viu? Obrigada. Você é louco. Realizou o sonho? Você fica feliz, a gente fica igualmente aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Gostoso. Para quem vive nesse mundo, isso aqui é muito forte. Você é. E a gente quer ajudar vocês cada vez mais. Obrigada. Isso aí. A mostrar o trabalho, né? É, muito bem, parabéns. Muito legal, né? A emoção dela. Nossa, foi demais mesmo. E a gente acha muito importante dar essa oportunidade, como eu falei da primeira vez, e vou falar novamente. A gente quer dar oportunidade de novos talentos se apresentarem aqui no nosso programa e para o Brasil inteiro. Assim como a Cátia Amélia, que você acabou de ver, tem muita gente boa, muita gente criativa, de talento mesmo por esse Brasil, que a gente quer descobrir. Então, a nossa promoção, eu que fiz para o Arte que faz, continua. Vamos agora escolher as duas pessoas, dois trabalhos, para virem se apresentar em março. Então, o que você tem que fazer? Até o dia 28 de fevereiro, manda lá, inbox para o nosso Facebook, fotos dos seus trabalhos. Tira uma foto bem caprichada e manda lá falando que é da promoção, eu que fiz, para o Arte que faz. Coloca lá todos os seus dados, telefone, e-mail, tal, para a gente. E aí, depois do dia 28, a gente vai escolher os 10 melhores, a nossa equipe, vai escolher os 10 melhores e colocar para a votação, como foi o primeiro com a Cátia Amélia. Aí, os dois, os dois que ganharem lá, os dois de maior curtida, vão vir aqui no nosso programa ainda em março. Então, em março, vão ser duas. Manda lá até o dia 28 de fevereiro na nossa página do Arte que faz no Facebook. Se você ainda não curtiu a página, entra lá, curte e manda, manda o seu trabalho para a gente. Mas capricha na foto, né? Que quanto mais caprichada, melhor para a nossa equipe analisar. Participa, gente, aí você vai ter toda essa emoção que a Cátia Amélia teve e a gente vai ter o prazer de te conhecer e mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Então, vamos participar, tá? Até dia 28 de fevereiro, capricha. Manda inbox lá na nossa página, tá? E aí, vamos ver, né? Bom, aí, pintou o cabelinho, né? Você está pintando o cabelinho? Estou terminando de pintar e eu vou terminar o cabelo. Vou fazer o laço e vou dar o acabamento. Que tem o coque. Tem o coque. Que aí a pessoa que for pintar tem que tomar cuidado, é aquela coisa de sempre, né? Para não borrar. E você falou que é lavar. Pode lavar? Pode. Pois, né? Normal. Lavar. Tem que esperar quantas horas também, né? Ó, é de um dia para o outro para lavar. Para lavar. E ela demora um dia para secar, assim. E aí você pode fazer loirinha também. Tem. Tem aqui, né? A loirinha. A loirinha, olha lá. É, não, essa ficou linda com os cílios para baixo. E tem as outras também que a gente colocou aqui. Essa daqui é com batata também. Essa com cabelo rosa eu fiz usando as batatas. Ah, tá. Aí eu vou fazer agora, essa mesma tinta verde, eu vou fazer o lacinho, não. Como se fosse o laço, porque depois dá para pôr a fita. Tá. E tanto menina, adolescente, quanto... Para levar livros. Eu uso também para levar livros. Eu vou de uma escola para outra, então todo mundo me pergunta, ai, essa bolsa, que linda. Foi você que fez, eu fui. Vai trabalhar e já faz propaganda, né? Então é uma boa dica para quem quer fazer, para vender. É, e não é caro a bolsa crua, você compra barato e tranquilo de comprar. E faz tranquilo também. Eu vejo mais, assim, uma forma de me divertir fazendo isso. É bem gostoso. Por quanto você costuma vender uma eco bag? Assim, desse jeito. Desse estilo, né? E já que eu já consigo vender por um preço um pouquinho maior, 40, 50 reais. Aí vende bem esse preço. Vende. Legal. Mas vejo gente vendendo mais barato. Aí depende muito da clientela, né? Que a pessoa já fez. Que é muito linda. Da divulgação. Acho que as redes sociais ajudam também bastante na divulgação. Aí eu vou dar uma apressada na pintura. Aí já está no coque. Estou no coque. Mas ali ela está bonitinha. Não, a gente sabe, né? Programa, assim, com o tempo contado. É. Fica mais difícil. Depois eu vou consertar ela, deixar ela mais linda em casa também. Tem a fita. Fitinha dela. Que eu uso essa. Que é a fita de cetim. Tá. Então, vou, compro meio metro, um metro. Eu compro bastante porque daí eu já uso em outras coisas também que eu faço. Tá. E vou e faço assim, ó. Enrolo como se fosse um tubinho. Tá vendo? Ó, simples. Ah, é só enrolar. Seguro, é, seguro aqui, seguro aqui, seguro aqui. Aí você vai aumentando lá o... É, conforme eu quiser. O laço, tá. Eu fiz assim, ó. Aí pego a minha agulha e minha linha e vou... Linha normal. Normal. E faço o arremate aqui com costura. Bem no meio. Tá. Pra não aparecer muito. Apesar que é linha verde, mas linha verde escura. Tá. Então, não é bonito aparecer. E legal, né, porque você pode fazer de fita de cetim, mas usar tecido. Sabe o que eu faço? Eu ganho muito presente, né, de aluno, assim. Eu guardo todas as fitas. Isso. Aí dá pra usar. Então, muitas fitas que eu uso são dos presentes que eu ganho. Eu nem compro. Porque eu gosto de usar as coisas que eu tenho em casa mesmo, assim. É, tem que usar, né. Agora, antes de você continuar também, eu vou dar uma outra dica especial. Hoje tô cheio de dica especial. Agora da nossa querida editora Minuano, nossa parcerona. Você que adora, adora, curte muito pintura em tecido, assim como esse estilo da Gi, você curte todos os estilos de pintura em tecido, você tem que conhecer, se ainda não conhece, a Suzy Pintura em Tecido, a coleção Suzy Pintura em Tecido da editora Minuano. Lá tem sempre trabalho, assim, feitos por renomadas artesãs, bem selecionados mesmo, todos com molde, em tamanho natural, muito caprichados. E ainda você pode assinar. Ter aí a Suzy sempre na sua casa. E pra assinar, tá facinho, olha. Você vai pagar só duas parcelinhas de 40 reais e vai receber a coleção Suzy Pinturas da editora Minuano por um ano aí na sua casa. E ainda vai levar uma super eco bag da Minuano, que também todo mundo quer essa eco bag. Então vai lá, entra também no site da editora Minuano, www.edminuano.com.br e fica, vê lá todas as outras opções de revistas de artesanato e também nesse tema. E assina a coleção Suzy Pinturas que você não vai se arrepender. É muito caprichada, sempre com as melhores artesãs, viu? Pra você que curte, tem coisa melhor, né? Muito bom, é. É isso aí. Aí, agora a gente vai fazer o acabamento, né? Aqui, eu não vou poder costurar agora, porque tá molhado. Tá. Então, eu já fiz o teste em casa, borra tudo, não dá certo. Tá. Então, olha aquela que tá bem costuradinha, bonitinha. Tá. Aí, aqui eu vou fazer o acabamento dos cílios, né? Simples, ó. Sempre pro lado de fora, os cílios. Pro lado de fora, tá. Então, venho aqui, ó. Se quiser maior, menor. Eu adoro cílios enormes. Eu vou puxando pra fora e vou, ó. É, só ir puxando com a caneta pra tecido. Isso. Depois, se quiser passar uma segunda mão, fica lindo também. Eu costumo passar duas mãos. Aí, vamos fazer a boca. A boca, eu escolhi um vermelho. É diferente daquele, é um vinho vermelho mais forte, assim. Forte, é. Pra combinar mais com o tipo de verde que eu escolhi. Eu também faço isso. Eu costumo estudar as cores pra também não ficar muito carregado. Aí, nós vamos com o pincel mais fino. Pintar a boquinha. Pintar a boca. Seguro aqui, ó, pra não borrar. Você vê que é com poucos riscos, né? O rosto dela, assim. E fica bonito. E fica lindo, é isso. Chama muita atenção, isso eu posso garantir. Você sai com uma eco-bag dessa, vai chamar bastante atenção. Pra fazer o acabamento da boca, se eu vier agora, tem que esperar secar. Se você for com a caneta agora, se eu for com a caneta agora, borra tudo. Então, tem que esperar. Eu só vou fazer assim, ó, rapidinho, pra que a pessoa veja. Eu sempre faço isso, que eu acho que fica bonito, assim. É uma... É de boneca, boquinho de boneca. Porque o certo é fazer em volta de toda a boca. Tá. Eu só fiz assim pra não borrar. Tá. Lá eu fiz em volta da boca toda. Tá. E aí, vem com branco, só uma gotinha de branco, pra dar o brilho, o brilho da boca, assim. Uma graça, né? Pra fazer uma gracinha. Tem que fazer uma gracinha, é. Venho aqui, ó. Aí, ó. E pronto. Bem no meinho. Bem no meinho. E aí, ela já tá praticamente pronta. Aí, é secar. Esperar secar. Aqui eu não, também não coloquei, porque esse não borra. Tá. Aqui também, o coração, vocês estão... Ótimos, assim, estão prontos. Se a pessoa quiser, aí fica a critério da pessoa. Ela pode pegar um pincelzinho. Tem o balãozinho também, ali do coraçãozinho, né? Que sai da... Esqueci do balãozinho. Mas aí, aqui é só puxar ele pra cá. É, o balãozinho eu mandei molde também. Tá, tá. Eu vou fazer aqui na mão. Sim. Tá? Mas eu mandei molde. Ele é facinho também, né? É, é bem simples. É um balão, né? Porque ela tá apaixonada, né? Tá apaixonada. E aí, eu faço aqui. Ela tá pensando que está apaixonada. As bolinhas... As bolinhas de pensamento, tudo isso tem molde. Tem no molde. E aí, eu vou com o meu vermelho sangue, que é um vinho, e faço o meu coração. Faço o meu coração. Só que eu vou fazer o desenho do coração, que eu já ia no pinto. Sim, né? Então, tem no molde, quem não tem... Tem o molde do coração. Faz o molde, segue o molde e pinta. Isso. Aí, vem aqui. Esse é todo charme também, né? Esse coração. Que ela tá pensativa. Ela é toda romântica. Romântica, fechou os olhos pra pensar no amor. Essa aqui foi inspiração da Audrey mesmo. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Não, e tá linda. Como eu falei, vai agradar adolescente, adulto. Adulto. Todo dia, as mulheres vão se apaixonar. E é legal também pra dar de presente. Dá de presente. Nossa, ainda você fala, eu que fiz. Aí, o pessoal fica louco. A pessoa já vê que vem com todo aquele carinho, né? Ó, deu uma pequena borradinha aí. Tem que arrumar, borradinha. É sempre assim. Meus alunos falam assim, ai professora, mas tudo que você faz fica lindo. É, mas eu arrumo pra ficar lindo, não é? Não arruma, né? Eu não tenho a varinha de condão, não. Mas você vai tentando deixar do seu jeito. Se não... E é uma delícia. Muito gostoso fazer esse tipo, tá? De pintura também. Eu adoro, é. Aí aqui, depois que secar o coração, você pode passar o branco. Tá. Pra dar uma graça, pra ficar bonitinho. Por quê? Como a pele dela já é crua, eu achei interessante fazer o balão branco. Então, eu vou pintar de branco as bolinhas, porque daí não tem perigo de borrar. Tá bom. Mas lá tá pintado. Já tô terminando. Nossa, vamos lá. Agora é só pintar as bolinhas de branco, né? É, só aí. E ela tá finalizada. Ó, pra quem veio a primeira vez no programa, você tá saindo muito bem. É que eu tô pensando que eu tô dando aula. E você tá dando aula, ó. Você tá dando aula pro Brasil inteiro. Vou. Só serve da escola, né? Que você dá aula, vai pro Brasil inteiro. Aí vem aqui com pincel. E você vê que eu não uso muitos pincéis. Então, são dois pincéis que eu uso. Sempre. Porque eu não gosto de ficar usando muito pincel. Porque eu gosto de pincel rápido, assim, que nem esses que eu uso. E deu a opção da batata, que foi muito legal. Você pode encher isso aqui de coração, né? Você não precisa só fazer o colar, você pode fazer vestido de coração. Enfim. Outra ideia também, já que é um brinquinho, se quiser colocar, né? Uma pedrinha aqui no meio. Ah, pode. Aí varia, né? Trabalhar com pedraria também. Uma pessoa mais básica ou não, aí você faz. Ela vai embora, né? Isso aí tá pronto. Só vou começar aqui, ó. Mas é isso. Só ir, né? No cantinho. Eu vou fazer só o cantinho pra vocês verem. E pronto. Aí, depois eu termino. Lindo. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns, viu, pela sua pintura. Como eu falei, eu gosto muito desse estilo. Que bom. Todo mundo aqui deve ter gostado. Você tem que mandar beijo lá pros seus alunos. Pros meus alunos, das duas escolas. Quais são as escolas? É, o Colégio Nova Estrela Guia, de Itaquera. E Colégio Carlos Brunetti, também, de Itaquera. Olha, que é a professora Gi fazendo sucesso. E pras minhas alunas também, que às vezes eu dou aula em oficinas culturais. Sim. Que são pessoas mais de idade, que vai fazer um trabalho, assim, mais nesse nível de pintar bolsa. A gente gosta de pintar tudo, né? Eu ensino pra elas fazer de todo jeito. E aí, qualquer dúvida, se também quiser fazer um curso, aprender mais desse seu estilo de pintura, pode entrar em contato com você. Eu passei já, né? Tem todos os contatos dela também, junto com molde, lista de materiais, passo a passo, tudo no nosso site, no Facebook. Sim. Aí pode também estar em contato com a Gi, né, Gi? Pode. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Que você volte mais vezes, com a sua pintura aqui. E fica do meu lado, que sempre tem os meus beijinhos. É muita gente escrevendo, muita gente carinhosa, escrevendo pra mim, pra equipe do Arte Que Faz. Eu não posso deixar de mandar os beijinhos que hoje vão pra Rejane Rivas, de Porto Alegre. A Giovana Gerdão e a Carmen Pomela Moreira. Então, Rejane, Giovana e Carmen. Olha, um beijo muito especial pra vocês. Gente, continue conversando comigo no Facebook, que eu amo, viu? Quanto mais, melhor, tá bom? E a gente, com certeza, vai se encontrar no próximo Arte Que Faz, se Deus quiser, né? Outro beijo. Tchau, tchau. Tchau. Portal Sebrae. Direto ao ponto. Especialistas em pequenos negócios.